Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer capas kawaii pra vocês, tá bom? Então antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito Aperte o sininho nas notificações, então bora pro vídeo Então eu fiz uma pasta dos seguintes aplicativos, que é a capa Você vai precisar do Pinsart, do Fonto, do Pinterest, do Herês, do Pincelade Mas se você não puder baixar todo esse aplicativo, abaixa esses daqui Só não abaixa o pincelado, tá? Então vamos precisar ir vir aqui no Pinterest pra procurar umas fotos, tipo muito kawaii, né? Olha aqui, você vai botar nada, perfeitas Olha, nada perfeitas E vai aparecer várias fotinhas bem bonitinhas, gente De meninazinhas, todas bonitinhas, você escolhe Agora vamos usar o Eraser Quando você escolher a foto, você vem bem aqui no Eraser, tá gente? Aí chega aqui no Eraser e você vai botar load a foto Load a foto Aí você vai aqui e escolher a foto que você salvou da bonequinha, tá? Eu escolhi dessa bonequinha e você recorta do tamanho que você quiser Você recorta, eu recortei desse tamanho pra não cobrir o bracinho E você vem nesse alto bem aqui Acrescenta e tira Ai meu Deus do céu, peraí Tirou Aí você tira esse aqui Tira esse, nada perfeitos Quando eu terminar de tirar Olha, você vem na borrachinha e tira, ó Ai Eu vou vir aqui na borrachinha, né? Pra tirar alguns detalhes Olha, ó Aí você tira Peraí, gente, que a boneca tá quase toda incompleta Pronto Aí agora Tá assim, gente, olha Agora você aperta bem aqui no zoom E tenta tirar qualquer coisa que tem, assim, uns bichinhos Uns risquinhos, tá? Aí, ó Quase não tem nada Aí você vem aqui E salva Olha como a bonequinha tá toda bonitinha Aí tem como deixar ela mais gordinha, mais fininha Eu vou deixar no dois Pra ela ficar mais bonitinha Então eu vou salvar aqui Aí você aperta nesse bichinho bem aqui Pronto Salvou a sua foto Agora o que você vai fazer? Você vem vir aqui no Pixelab Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês Chegando aqui Vai aparecer isso Você vem aqui Na última foto Aperta nesse maisinho E vem da galeria Pega aquela foto que você acabou de fazer Olha aqui Eu tô pausando Porque esse vídeo vai ficar muito longo, sabe? E não vai Olha, ó Aí você aperta nesse maisinho aqui Agora modifica a bonequinha Aperta nesse bichinho que eu tô pressionando em cima E vai em contorno Chegando em contorno Vai ter até desabilitado Você habilita E o contorno vai ser pretinho Porque a boneca tá toda branquinha, né? Aí você Contorno tem esse Tem esse Eu vou deixar no cinco Pra ficar Porque eu não gosto nem Nem tão grande Nem tão grande Nem tão pequeno Aí você salva Salva como imagem Aqui você salva padrão Deixa ultra, quer dizer E na hora que abaixar eu volto Então salvou a foto, né? Vou tirar essas coisas aqui Pronto, salvou Agora Você vai fazer o que, Carol? Bom, você vem aqui no Pixelab Ou no PixArt E abre O PixArt vai pedir pra você fazer uma conta E na hora que você fazer Você aperta nesse maisinho Aperta em editar, tá? Escolhe o fundo O fundo pode ser qualquer coisa que você quiser Bota branco Aqui que eu vou botar branco Pra ficar bonitinho Pra vocês verem Você aperta em ferramentas Depois que você apertar em ferramentas Você vem em biquini E vai cortar pra botar o tamanho do YouTube Aí você, tipo assim Bota desse tamanzinho assim Aí você vem aqui em efeitos Aí vai ficar desse jeito Você aperta em pop art, tá? E vem em gradiente de cor Aí salva Aí agora você vem bem aqui E vem adicionar a foto E escolhe aquela foto Que você acabou de fazer E aperta em adicionar Escolhe só uma, né? E tá aqui, gente Essa bonequinha aqui Você escolhe Olha, ó Eu vou deixar ela desde tamanzinha E agora você salva Aparece aí Você aperta em salvar Salvar como foto Seu dispositivo E tá salva na sua galeria Agora o que você vai fazer? Você vai vir bem aqui No ponto No ponto, né, gente? E agora pra terminar o vídeo O último aplicativo Você aperta bem aqui Vai no primeiro Escolhe a foto que você acabou de fazer Olha aqui a foto Aí você vem bem aqui nesse pincelzinho Escolhe as fontes que você preferir Tá, gente? Qualquer fonte que você quiser Você escolhe Olha, ó Tem várias fontes legais Bem bonitinhas Cada das fontes E eu vou botar assim, ó Como fazer Aí você aperta em nidone Bota do tamanho que você quiser E agora da cor Se você quiser duas cores Ou cinco cores Eu vou botar preta Olha, ó Tem como botar preta Tem como botar assim Roso, forte E amarelinho Olha como ficou bem bonitinha Como fazer Aí capas E muda de fonte E muda de fonte, gente Tem a cor da minha Sua imaginação Aqui, né Aí eu vou botar aqui Preto, né Capas Kawai Kawai Olha como tá fofa Como fazer Capas Kawai Vocês botam Com interrogação, né Olha como ficou lindinho Gente Peraí Ai, sai Olha aqui, ó Aí você bota Você compra de capas Kawai E você modifica Bota da decoração Que você quiser Olha, ó Agora você bota os emojis Gente Os emojis Todos os emojis Que você quiser Peraí Ai, meu Deus Lembrando Esse vídeo vai ser disponibilizado À noite, tá Então ignore Então ignore Esse vídeo Sai, olha, ó Você bota mais assim, ó Eu não vou botar tudo Tudo certinho, né Porque Você é dessas Bota do tamanho Que você quiser Ah, passando da boneca Ficou ridículo, gente Peraí Pronto Agora você vai Modificar Você vai pegando Os emojis Assim Olha, ó E bota, ó Vai botando Os emojis Olha que não ficou lindo Agora você salva E pronto, gente Ficou salvinho Na sua galeria Agora você lavar Na sua galeria E ficou assim Essa capinha Muito linda Espero que vocês gostem Se gostarem Deixe seu like Se inscreva aqui No meu canal Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau